Olá pessoal, vamos começar nossa nova aula. Aproveitando aqui que a gente já está falando de usinagem de canal, vou apresentar para vocês aqui o G04, que é o tempo de espera, o Dewer. Então, qual é a sintaxe? É bem simples, então você vai colocar G04, X, U ou P, cada um com seu significado, mas basicamente, atentar aqui para o P, que ele vai estar dando em milissegundos. Então, aqui eu coloquei um exemplo, por exemplo, 20 segundos de espera, então, X igual a 20, ou igual a 20, ele entende em 20 segundos, e G04, P, 20 mil, na verdade é a mesma coisa, você está colocando 20 segundos de espera. E para que espera? Então, assim, a gente pode usar para várias coisas, mas para usinagem de canal, eu posso ter essa situação. Voltando ali, eu tenho a minha ferramenta de comprimento de 3 milímetros, e aqui eu tenho um canal, por exemplo, de 8. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que dar várias passadas, né? Então, eu vou ter que dar uma passada de 3. Imagina que eu fizesse isso. Outra de 3, né? Então, eu já teria 6 milímetros, né? Então, a última seria, fora de esquadro, né? A última seria de 2 milímetros, 2 milímetros, tá? O que acontece é que você não vai fazer isso. Vou dar uma passada aqui e dar uma outra passada. Esse espaçamento aqui vai deixando linhas, tá? Então, é importante que você faça isso aqui, ó. Você tem uma passada, a próxima, quando você avançar sua ferramenta, você não avança ela para 3 milímetros após, né? No caso aqui, nossa ferramenta, você faz isso aqui, ó. Avança 2 milímetros. Por quê? Porque aí eu vou usinar exatamente essa região, né? E aí eu garanto que eu vou ter uma superfície lisa. E aí eu vou dando o passo de 2 em 2, em vez de 3 em 3, tá? Um outro aspecto é você colocar o tempo de espera para ele quebra-cavar, tá? Então, é importante você colocar ali. É claro que aqui você vai colocar um segundo de espera, como eu coloquei aqui no cu, nesse programa, tá certo? E aí eu coloco um segundo de espera, um segundo de espera e um avanço de 2 em relação à minha ferramenta, ok? Então, eu vou fazer um programa aqui para exemplificar para vocês. O que eu fiz aqui? Eu peguei aqui a ferramenta, que é a única que eu tenho, isso acontece, né? Você pode ter uma ferramenta de 3 milímetros e, na verdade, eu tenho algumas opções, mas o meu cliente, ele quer um desbaste de 8. Então, todas as ferramentas poderiam ser usadas, só que com um avanço diferente, né? Para a próxima passada. Como eu tenho aqui uma de 3, eu vou ter que dar duas passadas mais 2 milímetros. Então, eu coloco aqui um bruto de 50 milímetros, tá? E vamos fazer aqui o nosso programa, que é de praxe, G21, G40, G54, G90 e G95. Fiz aqui o meu cabeçalho, trouxe a minha ferramenta, né? O 0W0, 0W0, tá? Vou chamar aqui a minha ferramenta, que está na posição T0101, vou ligar o fluido e o porto. Aqui eu vou colocar o G50 aqui, acho que é pra limitar, mas na verdade eu vou colocar G96, S100. Vou ligar a placa, e agora eu vou posicionar a minha ferramenta, né? Vou colocar aqui G0, coloco aqui uma posição de X, meu bruto é 50, eu vou colocar aqui 55, X, por exemplo, X, por exemplo, menos 30, né? Vou colocar aqui menos 30, ok? Vamos só verificar aqui o posicionamento. Ok, X55, ok? Ok, X55, eu vou colocar acesso que eu achei tão próximo, né? então eu vou aqui para o meu posicionamento ah tá, olha o que foi, esqueci da porta do Z vamos ver aqui, esqueci de extrair aqui tá bom, tá seguro então pronto, eu vou começar o meu canal então eu coloco aqui G01 vou deixar isso programado agora vou dizer que eu vou colocar aqui X44, tá certo F0.1 então eu faço o primeiro canal então o que é que eu vou fazer agora eu vou voltar para X posso voltar para X52 por exemplo X52 e agora eu vou avançar em Z então eu vou colocar aqui ó Z-30 o que eu vou fazer? eu vou avançar em vez de colocar Z-27 então eu vou colocar Z-28 então eu vou colocar Z-28 e agora eu vou colocar o meu G04 X, X1 ou seja, vai ter um tempo de espera de um segundo então veja que eu fiz o primeiro passo então veja que eu fiz o primeiro passo vamos só conferir aqui o programa vocês verem aqui como vai funcionar veja que ele já posicionou aqui 2 milímetros e ele vai agora depois esperar então eu vou voltar para o X44 que é aprofundado do canal retorno vai para X56 então vamos lá vamos ver aqui foi cortou a outra então Z também pode colocar 10 porque é só ver a diferença de tempo vou agora para o próximo canal então eu vou avançar também agora Z Z da segunda, terceira agora Z vou só Z- Z- 28 Z-26 aí eu coloco G04 X1 vou colocar aqui X5 porque ele está rápido eu vou colocar aqui vou colocar aqui lento para a gente vou colocar aqui 2 segundos para a gente ver tá depois eu subo novamente para X56 e por fim posso ir para por exemplo G28 0w0 ok vou atualizar aqui eu vou alterar aqui para ficar mais no tempo correto a gente vê com calma aqui o resultado ele avançou ligou o fio de corte está avançando aqui em 0.1 vai chegar no diâmetro sobe sai avança 2mm corta sobe aqui nossa mais 2mm veja que ele ficou errado aqui os meus G04 estão então aqui ó logo após eu quiser copiar aqui eu copio vou dar um enter aqui ó e vou colocar e esse carinha aqui eu vou tirar daqui vocês verem aqui o programa então logo após que ele atinge x eu quero que ele espere tá ele vem Z é que eu coloquei um G sem necessidade mas vamos lá vou deixar aqui 2 segundos só para a gente visualizar vou atualizar novamente e vamos lá então ele está indo aqui ó vai para o tempo do x44 está retornando avançou vai para x44 vai para agora 2 segundos tá vendo agora está certo e agora avança avançou e aqui está errada também né x26 então ele viria para o x44 e aqui novamente né e aqui novamente vai para o G04x2 então vamos lá esse é o processo de programação eu trouxe esse aqui pronto né então fica a gente testando aqui mas enfim faz parte também e a gente vai aprendendo programar isso né a gente vai testando vendo que funciona ou que não funciona então ele dá um tempo aqui de 2 segundos subiu aqui ó para x56 tá avançando voltando aqui para terminar o canal porque não estava feio vai dar uma pausa de 2 segundos e agora ele retorna para o ponto de segurança e aí eu tenho meu canal de 8mm ok vou dar um stop aqui para parar o programa então esse é o resultado aqui que nós temos do nosso canal aqui de 8mm com a ferramenta de 3 espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula tchau 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 tchau